A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assistemente, recebem um prémio de tapete. Recebem um prémio, que é um prémio de carreira, que é um prémio de trabalho, que é o prémio dos custadores dias. Obrigado. 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 Em plena floresta de Pinho, uma das árvores mais importantes como matéria-prima do nosso setor, deixo um muito obrigado a todos os nossos associados e um agradecimento especial a toda a população e todos os proprietários florestais que têm cuidado da floresta. Da nossa parte, deixo um grande compromisso. Tudo faremos para lutar por este setor e fazer dele um grande pulmão da economia portuguesa. Obrigado.